É um berço portátil, vou mostrar pra vocês. O berço ficou pronto. Brownie de chocolate branco, com caldo de chocolate branco. Olha a beleza desse cachorrinho. É um arroz de pato. Oi, gente, tudo bom? Começando mais um vlog aqui no canal. Quem tá aqui comigo? Não é mais descansado, né, amor? Ah, agora sim. Tá mais cansado, com fome. Aí a gente dormiu. Aí acordamos hoje mais animados, já nos arrumamos. Ih, chegou uma coisa aqui em casa. Que eu nem vou fazer suspense, nem vou deixar pro final do vídeo. Vamos falar já agora. Gente, a Alice já tem um berço. Feliz aniversário, Alice. Ela já tem um berço. A menina nem nasceu. Aí já tem um berço. E eu vou mostrar pra vocês. A gente vai montar agora. Claro que depois a gente vai desmontar de novo, né, pra deixar guardada até ela nascer. Mas a gente já quer ver como vai ficar aqui no espaço que a gente tem. Então vamos... Então é porque a gente tá ansioso, né? Pra ver também a cor, né? Se veio tudo certinho. A Kido me mandou esse berço. Na verdade, me mandou pra Alice. Que é um berço portátil. Vou mostrar pra vocês. A Alice já tá valendo mais do que eu. Nunca ganhei nada dos outros. Esse berço, ó, é um bassinet que é tipo um berço portátil pra colocar assim do lado da cama, sabe, gente? Nos primeiros meses do bebê. E esse daqui é muito, muito legal. A gente vai abrir e tem uma parte ali que dá pra ver o bebê. Dá pra abrir também e ficar do ladinho da cama. Muito bacana. Tem seis posições de altura pra ajustar e ficar na altura da sua cama, né? Também vem com mosqueteiro. Vamos abrir, amor, e vamos montar. Será que tem que montar os dois juntos, né? Não, é só um. Tem um pé no copo? Conecte o suporte intermediário em um dos lados da estrutura. Não, é só um pé no copo. Esse é por dentro. Ó, ó, o anjo. Acho que a gente tinha que ter passado esse por aqui. Essa parte, né? É só um pé no copo. Tcharam, gente! Nossa, olha só. O berço ficou pronto. A gente colocou ali do lado da cama. Super coube. Mas também dá pra deixar ele aqui, ó. No nosso quarto. Se ela não tivesse um quartinho, ó. Dá pra deixar a Alice aqui, dormindo. Já teria um berço. Ai, que coisa mais fofa. Vem com uma malinha pra levar, porque ele é portátil, né? Você vai viajar, pode levar. Vem com mosqueteiro também. Coisa mais linda. Amei. Agora eu só preciso comprar um lençolzinho pra colocar aqui, né? E é isso. O bebezinho que já tá ficando um bebezão já tem um bercinho. Oi, gente. A gente tá indo pra jantar depois de montar o berço da Alice. Já começou aqui. Eu tô tomando uma limonada com essência de cranberry. E ele tá tomando uma com essência de blackberry. Ele já tomou uma inteira de morango. Acho que ele tava com o cente. E a gente pediu nato. E pedimos franguinho. Ele já tá pensando na sobremesa também, né? Já sabe como é que vai comer a sobremesa? A de marcel ou a de branco? A de branco ou a de botânco? Não. A gente tá com fome. Bora comer. Sobremesa, gente. É um brownie, um chocolate branco com caldo, chocolate branco, bola de sorvete que tá derretendo. Vamos comer. Hum, o cheiro tá tipo de pipoca, assim, sabe? Bem quentinho o negócio. E aí, gente, que bonito o laço do shopping. Você queria mostrar a minha beleza. A gente já tá indo embora. Oi, gente, bom dia. Já estamos no domingo. A gente veio no Parque Virapuera trazer Luna pra passear. E a gente também, né? Pra passear um pouquinho, caminhar. A gente ia na academia lá de casa. Aí a gente pensou, o dia tá tão bonito. Vamos se esparecer. Olha, ela fica tão animada, tão animada que ela não se aguenta, gente. Olha. Calma, 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 gente. Tem infarto aí, vovó. Ih, calma, Luz. Gente, já chegou, a gente já vai. Cadê a Luluz? Ai, quanta folha. Gente, tá bem cheio o parque, né? Mas como tem bastante espaço, é gostoso. Tipo, pra cá tá mais vazio, né, amor? E a Luna tá indo, ó. Ela já interagiu com os cachorros ali, que aqui é a parte de cachorros, né? Os cachorros ficam nessa parte, geralmente, tudo solto. E pra lá é a parte que o pessoal faz caminhada, anda de bicicleta e tal. O Parque Virapuera é muito grande aqui em São Paulo. Mas a gente evitou ir por lá, porque lá é asfalto, né, amor? É, tá muito quente, né? Tá muito quente. E aí, aqui como é grama, é bom pra ela que aí as patinhas dela, né, não queimam. Eu não corro o risco de queimar. Pit stop pra beber água. Olha a beleza dessa cachorinha, meu Deus do céu. Tá de kiwi rosa. E ela também tava bebendo água aqui. Tô descansando, ó. A gente achou um lugarzinho aqui, ó, que tem comida. Mas eu não sei o que que é, não. Não tinha isso antes, né, amor? É. Paramos aqui nesse lugar, gente, que a gente achou pra comer. Que a gente nem sabia que existia. Aí a Luna tá aqui, ó, com o osso dela. E é desse restaurante aqui, ó. Só que eles fizeram uma tenda aqui. Não, não é bem uma tenda, né? Eu não sei nem o que é isso. Tá legal, né? Mas tá legal. O pessoal tá pegando uns drinks, levando pra grama que tem ali atrás e tal. E a gente vai comer, porque a gente tava com fome. Já deve ser o quê? Uma e meia? Duas horas? Acho que mais, hein? Duas horas. Meu prato chegou, gente. Meu arroz de pato. Eu me aventurei, é? Fiquei surpresa, nunca comeu pato. Nunca comi arroz de pato. E aí pedi, é bom, gente, mas bom. Bem gostoso. Já comemos, aí paramos aqui no gramadinho. Que é na frente de onde a gente comeu. Luna tá aqui. Preciso jogar umas bolinhas pra ela. Mas ela já cansou, já. Depois a gente pode levar ela na parte que tem cachorros, né? A gente tá fazendo uma horinha aqui depois do almoço. Deu uma preguiça, uma preguiça. Vamos brincar, Luna? Solta a bolinha pra gente jogar. Dá a bolinha, dá essa bolinha, dá, dá, dá. Tá, Luna, a bolinha. Tá velha mesmo, hein, bichinha. Só que é carinho só, fica x. Não quer a bolinha. Deixa eu pegar a bolinha. Deixa eu pegar a bolinha. Luna, deixa eu ver a bolinha, Luna. 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 Eu não sei que você vai jogar, eu não vou te dar, não. Eu não vou lá buscar, não. Deixa eu ver. Ai, quase peguei. Se aposentou, hein, Luna. Eu não sei que você vai jogar, mas... Eu não sei que você vai jogar, mas eu vou lá. O que é isso? Ela não tá aguentando mais, mas essa bolinha cai e ela vai atrás, ó. Gente, já estamos no outro dia, vencei esse vlog e queria dizer que eu tô muito feliz que a gente já tá, assim, caminhando as coisas da bebezinha. Como eu falei em um vlog atrás, a gente conseguiu vender os móveis planejados do escritório, mas ainda, né, não foi retirado daqui, os móveis ainda estão aqui. A pessoa que comprou vai mandar uma pessoa pra tirar os móveis daqui, então em breve estará todo vazio o quarto e a gente vai começar a fazer reforma nele. A gente ainda não tem direitinho o que vai fazer, mas a gente já tem algumas ideias e a gente tá com uma arquiteta que tá planejando o quartinho da bebê. Então eu vou deixar o contato dela aqui embaixo pra vocês. É da Caramelo Kids, a Grazi. E ela é um amor, gente, sério. Ela é muito querida. Ela manda várias ideias, já projetou mais ou menos onde a gente vai colocar berço, cômoda, poltrona de amamentação. A gente queria colocar mais coisas no quartinho, mas não vai ser possível, porque só essas três coisas já ficou apertadinho. Mas vai ficar muito legal, muito legal. Ela tem várias indicações, né, do que assim fica melhor. Esse espaço aqui pra você transitar tem um espaço melhor, então vai ser mais legal pra vocês. E tudo isso deixa a gente muito animado, né, já pensando em como vai ficar. A gente quer fechar os móveis logo também do quartinho. Mas o bercinho da bebezinha, o bercinho dos primeiros meses que ela vai dormir, ali do lado da minha cama, vai ser esse que chegou e que eu mostrei pra vocês. Vou deixar nome e modelo do berço aqui embaixo, tá bom? Pra vocês saberem qual o modelo certinho. O modelo se chama Napper e é da Kido, da marca Kido. Eles que me mandaram, sou muito grata. Kido, obrigada. E é isso, gente. Quartinho aí, projeto. Quando ficar pronto eu vou compartilhar com vocês. A Grazi vai me mandar e aí eu compartilho com vocês. Eu tô muito, muito, muito feliz que tá tudo sendo encaminhado. E veremos cenas do próximo capítulo por aqui, tá bom? Deixa o like nesse vídeo se você não deixou ainda. Se inscreve, deixa o seu comentário também que vai me ajudar bastante. Sério, os comentários são muito importantes pra mim. Eu tô tentando sempre responder as perguntas de vocês, deixar coração. Me ajuda bastante. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho As long as you're with me Get rid of all your soul